Tudo que eu desenhar, o SCP-096 vai me dar no Minecraft. Coisas como um machado super roubado, uma bota que me dá velocidade ou um super capacete. Antes de qualquer coisa, primeiro eu preciso fazer o desenho do SCP-096, porque é sinal como que ele vai me dar os itens. Bom, pra gente fazer ele, eu tô pensando em criar primeiro a cabeça. O SCP, pra quem não sabe, esse 096, ele é um bicho muito feio. Muito feio mesmo. E ele fica todo bravo quando a gente olha diretamente pro olho dele. Então, eu vou fazer aqui primeiro um rostinho que seja parecido com o dele. Assim, a gente consegue deixar a melhor forma possível. Eu não sei se eu vou conseguir, vamos ver se vai dar certo. Eu vou tentar fazer a cabeça certinha dele. E agora a gente só vai ter que seguir o que eu fiz ali daquele lado, legal. Agora, só fechar aqui, show de bola. Tá, ele tem uma boca vermelha bem aberta. Pra quem já sabe, ele fica muito com a boca aberta e é bem estranho isso. Então, a gente vai fazer aqui a boca dele um pouquinho aberta, só que com uns detalhezinhos diferentes aqui. Né, uma coloração diferente. Assim, 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 assim. E agora, a gente só termina de fazer a boca do nosso SCP-096. Legal, a boca dele é assim. Eu vou usar um pouquinho a cor cinza, pra fazer uns detalhes aqui a mais, pra ficar mais parecido ainda. E agora a gente vai fazer o olho. Como é que é o olho do SCP-096? Eu acho que era uma coisa parecida com isso daqui, se eu não estiver errado. Vou colocar um cinza aqui também, ó. Nossa, ficou meio feio, vai. Dá pra saber que é um SCP, vai. Dá um crédito pra mim, pelo amor de Deus. Dá pra gente saber certinho que isso aqui é um SCP-096. Porque não tem nenhum bicho parecido com ele, além desse daqui. Meu Deus, ficou bem feio, mas... Eu acho que vai dar pra entender. Agora sim, a gente tem um SCP, meus caros. Ha! Mexe! Pronto! Eu acho que ficou meio parecido. E é pra dar certo pro SCP ajudar a gente. Eu tenho que falar direito com ele, porque ele é do mal. Tudo bem, senhor SCP? Senhor, tá legal? Aí, parece que ele é do bem sim, gente. Ele tem um livro. Uh, o que será que tá escrito aqui? SCP-096. Olá, tudo bem? Hoje eu irei lidar tudo aquilo que você desenhar. Então funcionou, cara. Beleza, eu quero um item pra me ajudar a acabar com os mobs. Então, eu vou criar um super machado de ferro. Que eu tô em mente aqui agora, que pode me ajudar muito. Mas eu acho que vai dar pra ele entender sim que é um machado, tá? Se eu não tiver errado, o machado se faz assim, né? A gente coloca primeiro aqui, ó, o cabinho dele dessa forma. Pra ficar bem legal. Eu vou fazer o machado mais bonito de todos. É a primeira vez que eu vou fazer o machado bonito, de verdade. Faz assim reto primeiro. Pro machado não ficar torto. Aqui também é a mesma coisa. Nossa, tá parecendo uma picareta. Tem que mudar isso aqui. Ha! Ah, tô fazendo o machadão top aqui, hein, cara? E aqui no meio eu vou fazer uma ponta diferenciada desse machado. Vai ficar bem assim, ó. Ah, meu Deus, tem um super atacando. Beleza, agora por dentro a gente só vai pintar tudo isso aqui. E realmente vai ficar parecendo um machadão gigante. Olha lá! Nooo! Ficou realmente parecido com um machado. É um machado esse aqui, tá? Um machado de ferro gigante. Esse mesmo! Pra quem não sabe, este machadão ele é muito roubado. Eu tenho primeiro esse ataque e eu tenho segundo que ele faz assim, ó. Muito da hora. Agora qualquer mob que aparecer, tipo esse esqueleto... Vem cá, esqueletão. Toma! É? Toma, esqueletão. Mais uma? Então toma, esqueletão. Toma! Hehehe! Legal! Agora a gente já tem um item pra conseguir atacar os mobs. Agora eu acho que eu vou fazer alguma coisa pra me proteger. Como eu já fiz o machado desse guerreiro de ferro, eu acho que eu vou fazer já o capacete dele. Tá. Deixei o fundo branco e agora a gente vai ter que fazer a parte do capacete desse guerreiro gigante. E é bem simples, ele usa um chifre, mas a gente vai ter que fazer um capacete gigante dessa forma e criar um mega chifre nos cantos. É bem fácil, na real, de fazer isso aqui, ó. Eu vou só deixar o espaço pra gente fazer os chifres depois, que aí tudo tá certinho. Ó, já tá começando a dar cara disso que eu quero fazer. Agora a gente vai ter que mandar muito, cara. Na hora de fazer o chifre do bichano, vai ficar muito legal. Tá, o chifre dele eu acho que eu vou fazer de uma cor um pouco diferente. Pro nosso SCP saber certinho que é um chifre, entendeu? Não é que faz parte do capacete. Aí eu vou fazer assim, ó, ele subindo. Ai meu Deus, me ajuda aí, SCP. Obrigado, cara. Aí eu fiz aqui um chifrezão da hora. Vou fazer outro chifre aqui do lado. Pra parecer que realmente é um chifre. Bem assim. E agora a gente faz a parte da boca dele assim, ó. Aí, ó, dessa forma. Ho, ho, ho! Tá ficando muito da hora, cara. Nem eu sabia que eu conseguia desenhar assim. Tô descobrindo uns tons aqui, hein. O que vocês acham? Beleza, agora realmente tá parecendo que é o chifre daquele guerreiro. Com isso aqui ele não vai ter dúvida nenhuma. Porque ficou muito parecido. Nossa, que da hora que ficou. E pronto. Eu acho que ficou bem parecido. O SCP-096 vai entender. E, ó, apareceu subizão. Hora perfeita pra gente usar o nosso machado. Toma. Olha lá. Ó, haha, que da hora que ficou. Ficou muito parecido com aquele capacete do bichano, velho. É, você não entendeu, SCP? Isso aqui é um capacete de um guerreiro. É a mesma coisa desse... É o mesmo guerreiro que usa esse machado. Uh, ele já me deu... E olha aqui, realmente ficou igualzinho, cara. Olha lá que legal. Haha, agora eu tô mais protegido. Beleza. Isso aqui me dá uma proteção absurda. Acabou aqui subindo uma vez. Toma, zumbizão. Tá. Agora, eu quero pedir alguma coisa pra me alimentar. E eu não quero nenhum tipo de alimento comum. Como carne, maçã. Eu quero pedir um alimento de animais. Então, primeiro, eu vou deixar isso aqui da cor branca. E eu vou fazer uma fruta. Que eu acho que vocês vão entender na hora qual que é. Vamos ver se vocês estão sabendo certinho. Aham. Dá pra saber qual fruta é, hein? Eu acho que dá pra saber certinho qual fruta é. Vamos colocar aqui as pontinhas pretas. E pronto. E pra melhorar, eu vou desenhar aqui no canto, ó. 64. Porque eu quero o pack dessa fruta. Agora, eu acho que o SCP-096 vai entender que isso aqui é um pack de bananas. Que eu quero pra me alimentar. Porque eu não quero ficar mais com esses bichos aqui. Olha lá. Ele realmente entendeu, cara. Só que tem um problema. Tá de noite. E eu não quero ficar brigando com mobs. Então, eu vou desenhar aqui pro SCP-096. Me dá uma cama. A cama é bem simples de fazer. É só fazer um quadradão assim, ó. Opa. Que dá pra ele entender que aqui é cama de boa. Ele vai entender. Aí eu coloco aqui, ó. Um negocinho preto. Aqui também, ó. Assim e assim. Pronto. Vai ficar parecendo uma cama, não parece? Aí, ó. Ficou parecendo uma cama. Uma cama vermelha ainda. Que eu preciso dormir. Uh! Ele já tá ligado já. Agora a gente pode deitar. Olha, ele pegou até a dele. Agora eu tenho que pensar, gente. Já tá tudo de boa. Eu tenho item pra conseguir brigar. Eu tenho um capacete legal. Tenho alimento. Só que ainda preciso de mais armaduras. Então, eu acho que eu vou criar uma bota. Ai, meu Deus! Nossa Senhora! Se não fosse esse capacete, eu teria morrido. Nossa Senhora! Muito obrigado a CP por terminar aquele capacete. Sai pra lá, Creeper. Deixa eu acabar com ele antes que ele exploda. Boa! Então, eu quero ter um bloco. Na verdade, eu quero ter um tipo de bota. Que vai me deixar muito rápido. Então, eu acho que eu vou criar uma botinha em específico. Que eu acho que até vocês vão conhecer qual que é. Tá, pra começar fazendo essa botinha. Eu vou ter que fazer a parte inicial dela. Que ela faz assim, ó. Desse jeitinho. E a gente vai descer assim, ó. É assim que essa botinha é. Agora, eu vou fazer a outra aqui do lado também. Que a gente vai ter que fazer duas botinhas, né? Porque só uma não adianta. Tem que ser duas. Duas botinhas, show de bola. E na parte de baixo, eu vou ter que deixar uma cor um pouco mais clarinha. Aqui, beleza. Eu acho que é mais clara ainda, hein? Essa cor eu acho que tá bom. E a gente vai ter que terminar de fazer o resto da bota aqui, ó. Assim. Porque essa bota é um pouco diferente das outras, né? Ela é mais velocidade. Então, ela tem esses coisinhos aqui na parte de baixo. E pra finalizar, a gente vai criar uma asinha. Porque essa bota, ela tem umas peninhas em volta dela. Desse jeito assim, ó. Bom. E no meio, a gente coloca um detalhezinho preto. Que é dessa mesma bota. E olha que beleza. Ficou parecendo a bota. Que dá velocidade pra gente. É a bota dos papalegos. Pra você que não sabe, SCP. Essa mesmo, cara. Que beleza, gente. Pra quem não sabe. Essa bota, a gente ganha velocidade. Toda vez que a gente tá no deserto. E pra eu testar isso, eu vou desenhar aqui uma pirâmide do deserto. Pro SCP me levar pra lá. Pra fazer pirâmide, não tem segredo nenhum. A gente vai ter que pegar aqui, ó. E colocar a cor do bloco de areia. Tá, o que eu mais gostei que chegar perto foi essa daqui. Aí, agora tá aparecendo. A gente vai ter que fazer uma pirâmide assim, ó. Pou, 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 pou. Pro SCP entender que isso aqui é o deserto. E eu acho que ele vai entender. Porque só lá que funciona a velocidade dessa bota. Aí, agora a gente colore tudo aqui por dentro. Pra demonstrar que eu quero ir perto de uma pirâmide do deserto. Aí, tá aparecendo uma pirâmide, hein. Aqui no meio a gente pode fazer até uma caveira. Mas eu quero ir pra esse bioma. Será que o SCP vai entender? Porque só lá que essa botinha funciona. É muito legal ela. Eu acho que... Ah, não, ele entendeu. Pera aí, eu tô em algum lugar. Ai, meu Deus. Uh, deu certo. Ele me trouxe aqui pro deserto. Boa. Obrigado, SCP. E olha o que eu falei pra vocês. Olha o tanto que a gente corre rápido com essa botinha aqui no deserto. Tá bom, então. Tá faltando a gente conseguir uma última coisa que eu gosto muito. É um peitoral. Só pra eu ficar mais protegido, eu vou criar um peitoral diferente do que vocês estão acostumados a ver. Esse peitoral, ele tem a corzinha um pouco... Mais verde. Porque ele é feito de um animal. Então, ele tem que ser um pouquinho mais verde escuro. Deixa eu puxar aqui mais pro escuro do verde. Aí, esse verde aqui tá bem claro, mas eu acho que vai dar pra entender. E pra fazer ele, é bem simples. A gente vai ter que fazer um peitoral comum. Entendeu? A gente puxa pra cá aqui, ó. Aí, a gente desce, faz o peitoral normal. Pá, pá. Puxa pra cá e desce. Vai ficar muito legal. Aí, vai dar pra entender. Peitoralzinho, pá. Top. E agora aqui, a gente vai descendo. Dessa forma. Sacaram a ideia? Aí, ó. É dessa forma que é o peitoral. Pronto. Eu tô pegando parecendo realmente o peitoral. Só que é um peitoral específico que eu quero. Será que o SCP vai entender qual que é? É um peitoral diferenciado. Esse mesmo, cara. É um peitoral de crocodilo. E olha, que eu não tinha falado nada pra esse SCP. Ei, bicho esperto. É isso, gente. Agora que com isso, eu consigo zerar o Minecraft. Obrigado, SCP-096. Então, eu vou gravar para o Senhor. Aqui. Aqui.